Nos vídeos anteriores, nós conectamos a loja no Bling, conectamos os produtos entre os dois sistemas e depois importamos a venda. Agora vamos ver como sincronizar o estoque entre as lojas e o Bling. Bom, você consegue atualizar o estoque de duas formas, que seria de forma manual, ou você pode configurar o sistema para realizar essa atualização de forma automática para você. De forma manual, seria através do menu de cadastros, produtos, aqui. Você vai selecionar o produto e no canto direito da tela você clica em sincronizar estoque. Se o seu produto for do formato variação, você vai selecionar apenas o item PIE e clicar em sincronizar estoque, tá? Você não precisa selecionar as variações. Aqui no meu caso é um produto do formato simples, por isso que eu selecionei esse produto, mas também dei a explicação sobre um produto com variação para facilitar caso você tenha. Bom, aqui você vai selecionar a loja, o depósito e vai atualizar. Perfeito. A sincronização foi concluída com sucesso. Isso ocorreu pelo fato do produto estar vinculado com a plataforma. Se você clicar aqui nesse carrinho verde e clicar em ver mais, será possível visualizar o campo ID na loja. Então, como o produto está vinculado com a loja e esse ID está correto, a sincronização ocorreu. Então, é para isso também que funciona esse ID na loja. Esse ID na loja funciona para que o Bling reconheça o produto lá na plataforma e realize essas sincronizações. Porém, você pode melhorar essa funcionalidade de sincronização de estoque, porque essa atualização pode ocorrer de forma automática, com certeza isso vai te ajudar muito no dia a dia. Então, se você quer ativar, é só posicionar o mouse sobre o ícone da engrenagem e clicar em configurações de integrações. Nesse local, você clica na loja já habilitada do Carrefour e aqui no canto esquerdo é só clicar em produtos. Bom, nesse menu possui a opção de atualizar o estoque na loja virtual. Então, como que funciona? Se você ativar essa opção e salvar, toda entrada e saída de estoque que ocorrer no seu produto, o Bling vai enviar essa informação de forma automática lá para o Carrefour. Ou seja, você não vai precisar fazer nenhum procedimento. Só que além disso, é necessário configurar também outras opções para facilitar o seu controle de estoque. E uma delas seria a reserva de estoque. Então, se você ativou aqui essa opção de atualizar o estoque, você vai também selecionar o depósito que você deseja que o Bling considere para enviar o saldo e vai salvar. Não se esqueça de salvar, tá? Você precisa ativar e salvar. Sobre a reserva, você vai posicionar o mouse nesse ícone da engrenagem e vai clicar em todas as configurações. Aqui no canto esquerdo da tela, você clica em suprimentos e depois em estoque. Se você rolar o mouse para baixo, aqui, é possível visualizar essa opção aqui de nome Considerar situações de vendas para obter o saldo atual. O que é essa opção? Essa reserva de estoque, ela fará com que um pedido recém importado aqui para o Bling reserve o saldo e envie essa informação lá para a plataforma. Porque quando o pedido, ele é importado, ele só vai lançar o estoque assim que mudar de situação. Por isso que a reserva de estoque é super importante. Lembrando que essa informação só vai ser enviada lá para o Carrefour de forma automática se aquela opção que a gente viu anteriormente, aquela de atualizar o estoque, estiver ativada. De nada adianta você ativar essa opção, mas a opção de atualizar o estoque estiver desativada. Então, uma opção complementa a outra. Então, se você ativar essa opção, você pode escolher as situações de venda que você deseja que o sistema reserve o saldo. Por exemplo, aqui tem a situação em aberto. Então, uma venda recém criada, ela vai entrar aqui para o Bling como em aberto. E mesmo que ainda não tenha o seu estoque lançado, o item pode ser retirado do saldo de estoque e considerado como reservado. Então, se você deseja utilizar essa opção, que é o que a gente recomenda, é só você ativar, você vai depois configurar as situações e vai salvar. Beleza. Sobre reserva de estoque, seria isso. E se você já fez algum lançamento manual de estoque a partir do pedido, você já sabe que para lançar é só acessar lá o menu de vendas, pedido de venda, e na mesma linha do pedido, clicar nesses três pontos e clicar em lançar estoque. Porém, esse procedimento é manual e aqui no Bling você pode facilitar o seu dia a dia e configurar o sistema para fazer isso de forma automática para você. Se você quer que isso ocorra, é só posicionar o mouse nesse ícone da engrenagem e clicar em todas as configurações. Depois, no canto esquerdo, você clica aqui onde diz Sistema e depois em Gerenciador de Transição. Pedido de venda, na situação de origem em aberto, você vai clicar no atendido e vai marcar a opção de lançar estoque. Mas, Emily, por que na situação atendido? Não entendi. Bom, vamos lá. O pedido é importado para o Bling na situação em aberto. E quando você gera uma nota fiscal através desse pedido, ele vai ficar na situação atendido. Ou seja, o lançamento do estoque vai ocorrer no momento da geração dessa nota. Inclusive, aqui nesse local também possui outras opções, tá? Então, você pode verificar quais lhe atendem. E você pode ativar e, por fim, é só salvar. E agora eu vou mostrar na prática como que funciona, né? De nada adianta ativar as opções e não mostrar. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Digamos que você tenha um pedido lá no Carrefour. Ele já está na situação pago, né? Ou se o cliente já pagou. E como você ativou a importação automática, conforme o vídeo anterior, o pedido vai aparecer lá em vendas. Pedido de venda na situação em aberto. Então, ele já aparece aqui. O pedido foi importado. Então, vamos verificar se a reserva de estoque ocorreu. Para isso, eu só vou abrir aqui o meu pedido e verificar qual que é o produto, né? Então, para verificar se a reserva ocorreu, é só acessar aqui o menu de suprimentos, controle de estoque. Você pode digitar metade do nome dele ou SKU e selecionar ele. Aqui no controle de estoque do produto mostra o saldo atual dele e também mostra que tem um em reserva, que seria aquele pedido de venda. Ou seja, foi reservado. Agora, a gente vai gerar uma nota desse pedido para fazer com que ele fique na situação atendido. Então, eu vou retornar lá para o menu de pedidos de venda. Chegou o momento, né? De você gerar a nota fiscal do pedido, porque o cliente já pagou. Então, para gerar a nota, você pode clicar nesses três pontinhos e clicar em gerar nota fiscal. A nota já vai ser preenchida com todas as informações. Eu só vou salvar aqui ela e retornar lá na tela de pedido de venda para mostrar a situação do pedido para você. Beleza. Uma outra questão super importante é que quando a gente gera a nota do pedido, o pedido muda de situação, né? Ele passa a ficar com o menu atendido. Então, como ele troca essa situação, quando você acessa aqui o menu de pedidos de venda, você precisa remover esses filtros, tá? É só clicar aqui em limpar, porque se você deixar esse filtro aqui, o sistema vai mostrar para você apenas os pedidos da situação em aberto dos últimos 30 dias, tá? Então, sempre que você gerar aí a nota do pedido, é só remover esses filtros. Perfeito. Perfeito. O pedido apareceu e para confirmar, eu vou retornar lá no controle de estoque do produto. Vamos ver. E beleza, deu baixo no estoque e como você pode visualizar, também apareceu a referência dessa saída, que foi através do pedido de venda. Então, lá na plataforma do Carrefour, o produto também vai ficar com esse saldo. Então, se você fez toda a configuração de estoque conforme a explicação desse vídeo, tudo isso vai ocorrer de forma automática. E agora, eu vou comentar também sobre a sincronização de preço, né? Porque o preço também é super importante. Então, vamos imaginar que o preço do produto é tal, e você deseja alterar, né? Para enviar essa informação lá para o Carrefour. Então, para isso, você vai acessar o menu de cadastros, produtos, e vai clicar nesse carrinho verde, tá? Não é dentro do cadastro produto, é no carrinho verde, e vai clicar em ver mais. Aqui no campo preço, você irá preencher o preço que deseja que o produto fique lá no Carrefour. Como você pode perceber, aqui também tem o campo preço promocional. Só que essa informação, ela é enviada para o campo principal lá do Carrefour. Então, você pode apenas preencher esse campo de preço, tá? Feito isso, você clica em salvar, seleciona o item, e clica em sincronizar preço do sistema na loja virtual. Lembrando que se for um produto no formato variação, você seleciona apenas o item PAI, tá? Você não precisa selecionar as variações. Vamos ver o que vai retornar. Retornar ao sucesso. Então, isso significa que o produto já está com o preço atualizado lá na plataforma. Lembrando que a primeira vez que o produto for exportado para o Marketplace, o preço enviado será sempre o do cadastro do produto. Após essa primeira exportação, sempre que você deseja alterar o preço dele, você precisa alterar no carrinho verde, que foi esse procedimento que a gente fez agora. Aí, você pode estar se perguntando o motivo do Blink ter dois campos de preço. Bom, essa funcionalidade faz com que você consiga trabalhar com preços diferentes por Marketplace. Por exemplo, você trabalha com o Carrefour e vende o produto em outro Marketplace também, tá? Digamos que para o Carrefour você deseja vender o produto a R$60,00 e no outro Marketplace você deseja vender por R$65,00. Então, como você pode verificar, dentro do cadastro do produto não é possível informar dois preços. Já aqui no carrinho verde, você consegue informar preços diferentes para cada Marketplace que você realiza as vendas. Por isso que existe mais de um campo de preço. E, com certeza, isso vai te ajudar muito no dia a dia. Bom, e era isso sobre a sincronização de preço e de estoque. No próximo vídeo eu vou mostrar como você finaliza a sua venda. Então, vamos verificar juntos como preparar o sistema para emitir a nota e como enviar os dados da nota lá para o Carrefour. Então, segue comigo na playlist e não esqueça de deixar o seu like. Você pode se inscrever também no nosso canal. Até! Tchau!